Boa noite. Um vídeo se torna o epicentro da tensão política em Brasília. Por ordem do ministro do STF, Celso de Mello, a gravação de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros é exibida a investigadores, procuradores e para o ex-ministro Sérgio Moro. Moro tinha dito que a reunião mostraria a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. ...que usou um palavrão ao dizer que... ...quim... ...o diretor-geral da... ...o conteúdo do vídeo... ...você viu aí, nós tivemos um problema com a...